Você que está assistindo essa live através de uma gravação, ela está acontecendo todas as quartas-feiras, oito da noite, no meu perfil do Instagram. O tema da live de hoje será farinhas sem glúten e suas substituições. Vamos escorrer, falar um pouquinho aí sobre o glúten, como que ele influencia nas suas receitas, por que a gente deve ou não está usando. Então, tema de hoje, farinhas sem glúten e suas substituições. Boa noite para todo mundo que está entrando, fala para mim se o meu som está bom, que a gente vai dar seguimento. Essa live, gente, vai ser uma live bem curta, uma live de uns 30, 35 minutos, onde eu vou passar para você um pouquinho do que eu sei sobre as farinhas sem glúten, como que vocês podem fazer para estar usando aí no dia a dia de vocês. Como que vai funcionar? Eu vou começar discorrendo sobre como que é o glúten, o que que ele faz nas receitas, o que que ele traz para a nossa saúde e por que que a gente exclui ele numa alimentação mais saudável, principalmente por conta dos excessos. É sobre isso que nós vamos falar. Então tá, então vamos começar, porque, como eu disse, essa é uma live breve. Farinha sem glúten e suas substituições. Esse é um tema muito recorrente, que vocês me pedem muito. A pergunta que mais recebo é, qual farinha substituir por qual? Qual farinha substitui a farinha de amêndoas? E nós vamos chegar lá. Mas antes disso, é preciso entender o porquê. Por que que nós não queremos consumir o glúten? Por que é tão falado para não consumir o glúten? Se nós não somos celíacos. Pessoa que tem a doença celíaca, ela não pode consumir o glúten. Isso tá fora de questão, ela não pode consumir. Agora, eu, por exemplo, sou uma pessoa que não sou celíaca, mas eu tenho uma hipersensibilidade ao glúten. E isso acontece com muitas pessoas e, às vezes, elas nem sabem que elas têm isso. Quais são os sintomas dessa hipersensibilidade, dessa exposição ao glúten? Eu vou falar com você também. Boa noite para todo mundo. Eu tô dando um início aqui do geral, como é que vai ser? Qual que é? Quero fazer uma pergunta aqui. Qual é a farinha que mais é utilizada no Brasil, no mundo afora? Qual a farinha que mais se usa hoje em dia? A farinha de trigo. A farinha de trigo, em questão de você pensar nela na receita, ela é maravilhosa. Ela vai trazer para a gente aquele pão leve, aquele pão aerado, fofinho, com aquela casquinha, aquele bolo macinho. Na confeitaria, na panificação, ele é o queridinho. É o que você consegue melhores resultados. Por quê? Porque a farinha de trigo contém o glúten, que traz para a gente várias características para a massa. Que é uma massa mais leve, o glúten traz umidade, traz leveza para a massa, traz elasticidade, cria aquela rede de glúten que deixa tudo bem macinho. Ele traz tudo isso para a gente. Então, a gente tem um resultado da receita excelente. É até injusto você querer competir com a farinha de trigo. Você fala, nossa, eu vou fazer um pão tão bom quanto o pão feito com trigo, com farinha de trigo. É impossível. Isso não existe. Isso é uma coisa que você tem que tirar da sua cabeça. Dá para fazer receitas ótimas sem glúten? Dá. Dá para fazer receitas muito boas? Dá. Mas nunca igual a original, a tradicional. Isso vocês esqueçam. Se vocês estão procurando por isso, essa live aqui não é para você, porque isso não vai acontecer. Tá bom? Então, vamos lá. O glúten, ele é um agente altamente inflamatório. Ele vai inflamando a gente. A gente vai ficando com o intestino inflamado. Por quê? Pela exposição exagerada a esse glúten. Aí você pode dizer, mas eu não consumo tanto pão assim. Só que, diferente do que muita gente pensa, o glúten não está presente só na farinha de trigo. O glúten, ele está no trigo, no centeio e na cevada. E aqui uma observação. A cerveja é glúten líquido. Tá bom? Se você não está comendo o teu pãozinho e está tomando cerveja, é glúten líquido. Esteja ciente disso. Só uma observação. Só que o glúten, ele não está só na farinha de trigo. Então, assim. Então, você vai encontrar aí. Onde é feito com farinha de trigo? Bolos, pães, biscoitos, tortas, massas. Só que ele também está em lugares que você nem imagina. Como? No chocolate, no molho de tomate, no tempero pronto. Pasmem, eu já vi, embalagem de café escrito contém glúten. É, Débora, cervejinha. Glúten líquido, pão líquido. Então, a gente tem uma exposição exagerada a esse glúten. Porque ele está em quase todos os produtos industrializados. Se você tiver um olhar mais atento aos rótulos, você vai perceber isso. Aí, você me pergunta. Mas, Sheila, por que tem glúten no molho de tomate? Por que tem glúten no chocolate? Porque ele é usado também como conservante natural. Como um estessante. Então, foi se colocando ele em todos os lugares. Em muitos lugares que você pensa que não tem, tem. No chocolate, sim, amiga. Pode prestar atenção. Então, aí a gente começa a consumir glúten demais. E sem falar que o trigo sofreu muitas modificações genéticas lá da época de Cristo, pra cá. Então, isso foi fazendo com que ele não ficasse tão, que ele não ficasse mais saudável. Então, por isso a gente quer excluir ele da nossa alimentação. Ou, se não excluir, consumir com muita moderação. Hoje, eu posso dizer que eu, olha, é muito difícil. Eu, assim, às vezes é alguma massa, mas assim, muito esporádico. Porque eu não me sinto bem. Eu sinto distensão abdominal. Sabe quando você fica com aquela barriga estufada, distendida? Às vezes a pessoa passa a vida inteira assim, achando que é normal ter aquele barrigão. E é por conta de uma distensão, um excesso do glúten na sua alimentação. Você não tá digerindo aquilo muito bem. E se você consome muito glúten, você tem um intestino inflamado. Se o seu intestino está inflamado, você não absorve tudo que você come, né? Você não absorve as vitaminas, os minerais que você precisa. Você toma suplemento, aquilo entra e sai. Então, assim, você tem que cuidar do seu intestino. E tem muitas coisas que inflamam o seu intestino, além do glúten. Como também o açúcar, as gorduras hidrogenadas. Eu vou falar sobre isso bastante no desafio que eu vou fazer dos 5 dias. Que começa na semana que vem. Então, eu não vou entrar nisso. Mas só pra te falar mesmo que o glúten é um agente inflamatório. E por isso que a gente quer ou excluir ou diminuir ele bastante das nossas receitas. Certo? Dito isso, que a gente quer excluir o trigo. Porque o trigo tem glúten e o glúten não faz bem pra gente. Eu vou te explicar como que a gente vai conseguir fazer isso. E através de que farinhas que a gente vai conseguir. Eu vou te dar aqui as farinhas. Como a gente monta o mix de farinha. Mas pro finalzinho da live eu vou te explicar como você vai preparar o seu mix. Pra você fazer o seu pão, o seu bolo. Pra você substituir na mesma proporção. Então, se você tem uma receita de pão ou de bolo, principalmente. Que leva a farinha de trigo. Eu vou ensinar você a fazer um mix mais saudável. Mais nutritivo. Sem glúten. E que vai funcionar. Que vai trazer um resultado muito parecido com o que você tem com a farinha de trigo. Nunca igual. Mas muito parecido. Tá bom? Tá dando pra entender aí? Se eu estou falando muito rápido ou tá dando pra pegar? Beleza, vamos seguir. Vamos lá. Fiz uma colinha aqui pra eu não esquecer de nada. Nenhuma farinha que eu não quero que vocês esqueçam. Então, assim. Como... O que eu falei do glúten? O que o glúten... Então, assim. Pra substituir a farinha de trigo. A gente tem que entender o que ela faz na receita. Não é tão simples assim. Às vezes a gente desenvolve uma receita. E aí alguém começa. Posso trocar essa farinha por aquela? Posso trocar? Nem sempre dá pra fazer essas trocas. Essas trocas têm que ser muito pensadas. E às vezes envolve outros ingredientes que não são as farinhas. Tá? Então, vamos lá. Pra gente entender qual farinha usar no lugar da farinha de trigo. Vamos entender o que a farinha de trigo faz. Ela traz leveza pra massa. Ela traz liga. Ela retém umidade. Ela traz maciez. E também elasticidade. Às vezes, numa só receita, ela traz tudo isso. E às vezes, uma. E às vezes, outra. Então, a gente tem que ter uma. Um mix de farinha. Que vai trazer tudo isso. E dentro do universo das farinhas sem glúten. Nenhuma sozinha consegue fazer isso. A gente tem que compor um mix de duas. Três. Quatro. Cinco. Às vezes, algumas farinhas. Pelo menos umas três. Quatro. Pra conseguir fazer um mix que funcione. Dito isso. Eu vou te explicar como que as farinhas se separam. Então, agora, ó. Bastante atenção. Papel e caneta na mão. Se esse assunto te interessa muito pra você anotar. Tá? O grupo das farinhas. Eles são divididos em farinhas de estrutura. Em farinhas de leveza. E em farinhas de liga. O que são as farinhas de estrutura? São as farinhas que são em maior quantidade na sua receita. Então, a farinha de estrutura, ela vai ter de 50% a 70% da composição total do seu mix de farinha. Certo? Quais são essas farinhas de estrutura? Eu vou falar aqui algumas. Porque, assim, são muitas. É um universo, assim. Você vai no supermercado. Aí, você olha lá. Farinha sem glúten. Aí, tem farinha de uva. Farinha de maracujá. Farinha de abóbora. De coco. De aveia. De amêndoas. De banana verde. De maranto. De quinoa. Vocês já viram o tanto de farinha sem glúten que tem no mercado? É uma coisa assustadora. Eu, às vezes, eu olho, assim, eu falo. Nossa, o que é isso? Aqui é pra deixar qualquer um doido. Então, a minha dica pra você é. Não saia comprando tudo quanto é farinha que você vê por aí de farinha sem glúten. Porque você vai lotar o teu armário de farinha. Às vezes, você não vai nem saber o que fazer com aquela farinha. E vai ficar perdido. E você vai estar jogando o seu dinheiro fora. Agora, às vezes, eu vou te ensinar a fazer um mix que você pode sempre estar usando aquelas mesmas farinhas com algumas pequenas substituições. Tá? Então, antes de sair comprando tudo quanto é farinha sem glúten que você vê por aí, entenda o que ela vai trazer pra tua receita pra você não ficar gastando dinheiro à toa. Tá bom? Dentro das farinhas de estrutura, que são as farinhas que vai ter maior quantidade, vou citar algumas aqui, não vou entrar muito a fundo em cada uma, porque senão essa live ia durar duas horas. Eu vou citar o nome de algumas, explicar brevemente e aí, se você tiver bastante interesse, você vai buscar e estudar sobre essas farinhas, tá bom? Então, uma farinha muito usada nos mix de farinha sem glúten é a farinha de arroz. Arroz, tanto a farinha de arroz branca, quanto a farinha de arroz integral. Normalmente, ou você usa a farinha integral, a farinha de arroz integral com uma outra, não dá pra fazer só com ela, vai ficar um pão muito pesado, um bolo muito pesado. Ou você mistura uma parte da farinha integral com a farinha branca. Beleza? Tá. Então, a gente tem essa farinha de arroz. Importante dizer que a farinha de arroz é uma farinha com alto carboidrato. A high carb, ela tem bastante carboidrato, tá? Então, tá. A gente tem a farinha de arroz, a gente tem a farinha de amaranto. Tem o amaranto em flocos, mas também tem ele em farinha. Aí, já é uma farinha que, pra algumas linhas de low carb, eles consideram que ela entra na low carb, porque ela tem uma quantidade de proteínas bem elevada. Então, assim, eles consideram que ela entra tanto a de amaranto, quanto a de quinoa. Tem algumas divergências, mas, por exemplo, eu sou uma que considero ela que entra, porque ela tem um nível de proteína muito bom. A de amaranto e de quinoa. Mas elas não são farinhas panificáveis, não fazem pães sozinhas. Tem que misturar com outras, mas você, quando coloca esse tipo de farinha, você tá trazendo mais proteína pro teu pão, tá? Farinha de grão de bico, que é a minha queridinha. Eu adoro usar farinha de grão de bico, porque além de dar estrutura pra massa, ela ajuda na liga também. Eu não faço pães veganos, mas pra quem faz pães e bolos veganos, que não levam ovos, a farinha de grão de bico tá quase sempre presente, porque ela ajuda nessa liga que vem muito dos ovos, né? Então, a farinha de grão de bico é uma farinha de estrutura muito usada. Tem bastante proteína, tem triptofano. Eu gosto muito de usar ela. A farinha de coco, que é uma farinha que vocês me perguntam bastante, também tá na farinha de estrutura. Mas pra ser uma farinha que contém muitas fibras, ela absorve muitos líquidos da receita e pode deixar sua receita ressecada, se usada em excesso. Também é pra ser usado pouco. Eu, particularmente, gosto mais de usar uma pequena porção, às vezes 10, 20% da de coco, pra acrescentar mais fibras, mas nunca demais, porque senão o bolo vai ficar ressecado. A farinha de milho, também conhecida aí como fubá. E aí é bom sempre priorizar pela orgânica, porque tem muita farinha transgênica, não é legal. A farinha de aveia, que é uma farinha que tem um custo-benefício muito bom, né? E também tem uma boa quantidade de fibras aí. É uma farinha que eu também uso bastante. E aí, por fim, a gente tem as farinhas de oleaginosas, que são as farinhas de castanhas. E aí entram todas as castanhas. Se você pensa em valor nutricional, a melhor dessas farinhas são as farinhas de castanhas. Mas também são as mais cargas, tá? Ela tem aí mais ou menos uns 45% de gordura e gordura. Aí ela tem proteína, ela tem carbo baixo. Então, ela é assim, a queridinha da low carb, né? Que são as farinhas de oleaginosas. Dentro dessas farinhas de oleaginosas, a gente considera também o amendoim. Apesar de o amendoim não ser uma oleaginosa, ele é uma leguminosa, da família dos feijões, mas que o seu perfil de gordura, ele também entra aqui. E uma outra que entra junto aqui nesse campo das oleaginosas, também não é oleaginosa, é uma semente, mas que também pode ser usada, é a semente de girassol, de gergelim e a de abóbora. E aí sempre você dê preferência para comprar a semente, triturar a semente na hora que você for fazer, para ter certeza que não está oxidada, que você tem uma semente que está mais fresca. Todas essas podem ser usadas como farinhas de estruturação, tá ok? E essas farinhas, quando você for, aí você anota agora, quando você for usar essas farinhas para construir o seu mix, você vai usar de 50 a 70% do total da receita, tá? De 50 a 70% do total da farinha que você vai usar entre essas farinhas de estrutura. Beleza, a gente já deu a estrutura para a massa, a massa vai segurar, mas o que vai dar liga para essa massa? A gente precisa de liga. Os ovos não ligam, a gordura dá liga, ajuda na liga, mas aí a gente vai usar algumas outras farinhas, que também são sementes, que é a linhaça e chia. Farinha de linhaça e farinha de chia entra também como farinha de liga na receita. Mas aí você vai usar uma pequena quantidade, ela vai entrar aí de 10 a 20%. Então, 10 a 20% você vai usar as farinhas de liga, linhaça e chia. E nesse grupinho entra também o psílio, que não é uma farinha, é uma fibra, mas que vai dar aí o mesmo resultado, tá bom? Então, aí 10 a farinha de liga, 10 a 20% você vai colocar. E muito importante você triturar as sementes na hora, principalmente a linhaça. Muita gente fala assim, nossa, eu detesto o gosto da linhaça. A linhaça é muito forte, mas por quê? Você às vezes usou uma linhaça que estava oxidada, que estava estragada. E aí dá aquele retrogosto de peixe, já sentiu? Já sentiu esse retrogosto de peixe? Eu não gosto, acho terrível. Teve uma época que eu não sabia e eu comprava a farinha pronta. Nossa, eu detestava. Depois que eu comecei a comprar o grão, triturar no liquidificador, no momento de usar, isso passou. Então, vamos lá. A gente tem as estruturas, a gente tem as farinhas de liga e agora a gente vai precisar das farinhas que vão trazer leveza para a nossa massa. Quais farinhas que trazem leveza para a nossa massa? Amido, amido de milho ou a fécula de batata, que aí você pode usar um ou usar outro. O polvilho doce ou também conhecido como fécula de mandioca. Se você ver fécula de mandioca, não sabe o que é, é o polvilho doce. Eles entram para dar leveza para a sua massa. E daí você pode estar pensando assim, tá, mas essas farinhas são farinhas brancas e refinadas. Mas, exatamente, só que para você conseguir um pão o mais possível, perto do pão com farinha de trigo, você precisa lançar mão dessas farinhas também. Você já vai ter um pão melhor, que você está usando uma gordura melhor, você está usando ovos de qualidade, você está usando nas suas farinhas de estrutura e de liga farinhas que tem bastante fibra, que tem bastante proteína. Então, você vai sim precisar usar essas farinhas brancas para dar leveza para a sua massa. Porque quando a gente está fazendo uma receita, pelo menos eu penso assim, quando eu estou adicionando, eu li adicionar ali no comentário, me perdi. Quando eu estou desenvolvendo uma receita, eu quero fazer uma receita saudável, certo? Mas eu quero gostosa e eu quero que traga aquela memória, sabe aquela coisa sensorial, aquela coisa que você lembra? Fala, nossa, eu lembro de alguma coisa que eu comi na minha infância, que isso me trouxe uma lembrança boa. Eu quero que o alimento traga, resgate isso também. Então, assim, eu priorizo que ele seja saudável, mas eu também quero que ele traga essa lembrança. Então, às vezes você tem que lançar a mão de alguns artifícios para você conseguir esse equilíbrio. E também não consumir nada em exagero. E as farinhas de leveza, elas entram aí com 10 a 40% do seu total de farinhas, tá? Então, assim, recapitulando só a quantidade de porcentagem, você vai ter nas farinhas de estrutura 50 a 70% do total das farinhas. E depois você tem nas farinhas de liga 10 a 20% e nas de leveza 10 a 40%, certo? Outra coisa também utilizada na panificação, que é um outro, que é a goma xantana, né? Que ele entra assim como um espessante, aí a gente vai usar uma pequena porção dele também nos pães. O que a goma xantana, ela ajuda muito? Às vezes as pessoas me perguntam assim, eu posso fazer o pão sem colocar a goma xantana? Porque às vezes não é fácil de encontrar. Você pode fazer, só que o que vai acontecer? No dia seguinte, o seu pão vai estar mais duro, mais ressecado. Ela ajuda nos panetones, principalmente, ele estar mais fofinho no dia seguinte. E uma outra característica de pães e bolos sem glúten, é que no dia seguinte, você tem que guardar na geladeira, tá? Então, assim, foi pra geladeira, já vai endurecer. Aliás, qualquer pão, se você quiser em glúten ou com glúten, foi pra geladeira, vai endurecer. Mas aí, o que você vai fazer? Você vai aquecer na hora de comer. Na hora que você aquece, ele volta a ficar macio. Por exemplo, eu faço pão, hoje eu não tenho, não tô fazendo pães pra vender mais, mas eu tenho que continuar fazendo pra gente. Então, eu faço, às vezes, uma vez por mês. Eu faço uma fornada bem grande e aí eu fatio e congelo. Eu pego esse pão congelado e coloco na sambichinha na hora de fazer. Olha, ele fica igualzinho quando você tira do forno. A mesma coisa. Pode fazer o teste aí, pode experimentar. Tá? Então, falei sobre o mix, como que você vai montar o seu mix. Daí, você pode me dizer, eu não quero aprender, não. Não quero aprender como é que faz o mix, não. Porque eu tenho mix pronto, eu consigo comprar mix pronto. É verdade. Você encontra, hoje, no mercado, várias marcas que te oferecem um mix pronto. E esse mix, ele funciona bem assim. Se eu tenho uma receita, que é uma xícara de farinha de trigo, eu vou substituir por uma xícara desse mix pronto. É que eu não vou pegar aqui, porque eu não quero mostrar a marca. Mas eu recebi um, esses dias, um mix de farinha sem glúten. Só que, gente, o que que tinha nos ingredientes? Que é o que tem no principal. Farinha de arroz, polvilho doce, amido de milho. Três farinhas refinadas. Três farinhas altíssimo carboidrato. Farinhas refinadas e farinhas brancas. Então, eu trocar. Isso aí que é bom você entender. Não é tudo que é sem glúten que é saudável. Não é porque, ah, isso daqui é sem glúten e é saudável. Às vezes, não, tá? Às vezes, você vai comprar um pão que ele tem essas três farinhas. Farinha de arroz, amido e polvilho. E ainda tem gordura vegetal. Porque a gordura vegetal é o óleo de soja, o óleo de milho. Eles só mudam o nome ali pra te confundir. Então, tenha isso em mente. Não é porque é sem glúten que é saudável, tá? Eu preciso estar atento pra lista de ingredientes. Eu vou falar muito sobre isso no desafio da semana que vem. Cada cinco dias. Se você ainda não tá inscrito nesse desafio, que eu dei o título dele, Como Mudar a Sua Saúde em Cinco Dias. É pra você aprender. Nesses cinco dias, eu vou te ensinar tudo que eu fiz pra transformar a minha saúde a partir de segunda-feira. Então, assim, terminando aqui a live, tem um link lá na minha bio. Você clica lá pra você entrar no grupo, receber todas as informações por lá, tá bom? Alguma dúvida, a gente tá falando super rápido. É porque eu não quero me estender demais e não tomar muito pro tempo de vocês. Como preparar o seu mix sem glúten? Eu vou te explicar agora um mix que eu uso. Eu vou te dar. Então, você tem aí papel e caneta. Você anota. O que eu uso pra mim, normalmente. E que funciona. Funciona pra tudo? Pra tudo, não. Mas funciona. Pra bônus, funciona. E pra alguma receita de pão mais simples, ela vai funcionar também. Pra uma receita que você encontra por aí de pão, ela vai funcionar. Então, uma receita que me ajuda bastante. Eu vou te explicar. Você pode fazer uma quantidade aí, guardar. Você guarda na geladeira, pra você manter ela mais fresquinha, por mais tempo, até uns 30 dias, tá? Você faz uma quantidade assim. Então, eu vou te falar de novo só as quantidades, tá? Farinhas de estrutura, então, no meu mix de 50% a 70%. As farinhas de leveza de 10% a 40%. E os azeites de liga de 10% a 20%. E agora eu vou te falar qual é o mix que eu uso. Bora anotar? Farinha de arroz integral. São 110 gramas de farinha de arroz integral. Nesse mix. Se alguém quiser fazer a gentileza de ir digitando aqui, se der. Mas também, eu vou passar pra vocês isso daqui. Vocês prestem bastante atenção. Eu vou passar a descrição, a transcrição dessa live nesse grupo dos desafios dos 5 dias. Então, quem tiver lá, tudo isso aqui que eu tô falando vai receber lá por escrito no PDF. Então, vai ser mais fácil. Então, eu uso nesse mix. 110 gramas de farinha de arroz integral. 70 gramas de farinha de grão de bico. 60 gramas de fécula de batata. Aí, pode ser a fécula de batata ou pode ser o amido de milho. 30 gramas de polvilho doce. 20 gramas de linhaça. Aí, farinha de linhaça. Eu sempre gosto de usar a farinha de linhaça dourada. Então, vou repetir no começar. 110 de farinha de arroz integral. 70 gramas de farinha de grão de bico. 60 de fécula de batata. Ai, a Erika tá colocando. Obrigada, amiga. 60 de fécula de batata. 30 gramas de polvilho doce. 20 gramas de farinha de linhaça dourada. Aqui vai entrar o psyllium, tá? 5 gramas de psyllium. E 5 gramas de goma xantana. Esse vai ser o teu mix. Ele vai dar um total de 300 gramas. Vou ler mais uma vez. 110 gramas de farinha de arroz integral. 70 de farinha de grão de bico. 60 de fécula de batata. 30 de polvilho doce. 20 de linhaça. 5 gramas de psyllium. E 5 de goma xantana. O psyllium e a goma xantana, eles são muito leves. Então, assim, equivale a uma colher de sopa o psyllium. E a goma xantana a uma e meia colher de chá, tá? É uma e meia? Será que eu fiz certo? Não, é meia. Desculpa. Meia colher de chá. Meia colher de chá de goma xantana. E uma colher de sopa de psyllium. Se você estiver lá no grupo, você vai receber lá tudo. Fica tranquilo, tá? Então, esse mix, ele pode ser usado para substituir um para um, muito tranquilamente. Olha, eu falei bem rapidinho. Eu acho que deu para passar tudo o que eu queria. Aí, eu quero responder agora algumas perguntas que chegaram na caixinha. E que vocês perguntam com muita, muita, muita frequência. Qual farinha substitui a farinha de amêndoas? Que é a pergunta campeã. Porque a farinha de amêndoas é uma farinha realmente muito cara. É uma farinha muito usada para quem faz low carb. E é uma farinha muito saudável, realmente. Eu prefiro comprar a castanha, a amêndoa e triturar. Mas você consegue comprar ela pronta também. A farinha pronta. Mas é bom ter bastante cuidado com o lugar que você compra. Para não comprar gato por lebre. Para não comprar farinha adulterada. Que, infelizmente, isso existe. E quando você compra a amêndoa, você não corre esse risco, né? Você triturou ali e você sabe o que é. Qual farinha substitui? Aí, só voltar uma coisa que eu esqueci. Quando eu expliquei para você quais são as farinhas de estrutura. Às vezes, você tem receitas que vai funcionar. Você pega lá, tem a receita farinha de arroz. Aí, a farinha de arroz, ela está dentro da farinha de estrutura. Ah, então quer dizer que eu posso trocar por qualquer uma dessas aqui? Não é bem assim. Porque você tem que entender o que cada farinha tem. Mas, normalmente, você consegue fazer uma troca de arroz com a de aveia. Quase assim que você consegue. A não ser uma receita, que você quer uma receita mais sequinha. Por exemplo. Dia desse, eu coloquei uma receita de um pastel. E aí, tinha farinha de arroz. E aí, a pessoa, ah, não posso colocar a farinha de aveia? Nesse caso, não. Porque eu queria uma massa mais seca. A farinha de arroz, ela puxa mais água. Então, a farinha de aveia não ia deixar aquele pastel sequinho. Eu falei, olha, vai funcionar. Você vai conseguir fazer a receita, mas vai ficar um pastel macio. Não vai ficar sequinho. Eu gosto dele sequinho quando eu faço um assado. Então, assim. Em substituições, é muito importante você entender a receita como um todo. Isso é muito importante. Agora, dentro das oleaginosas, por ser uma farinha que tem bastante gordura, você consegue trocar pela mesma família. Então, você vai conseguir trocar a farinha de amêndoas por qualquer outra que seja oleaginosas, que seja castanha, amêndoas, pará, caju, macadâmia, nozes. Mas é importante sempre frisar que cada uma vai trazer o seu sabor característico para a receita. Por que é mais utilizada de amêndoas? Porque é uma farinha mais neutra. Se você já utilizou, você percebe que ela é uma farinha mais neutra. O que eu acho que se assemelha muito, que dá para fazer uma troca legal e que tem um custo mais em conta, pelo menos aqui, é a farinha de castanha de caju. Eu consigo bons resultados com ela também. Vai deixar a preparação um pouquinho mais escura por conta da cor, mas é uma farinha que funciona. O amendoim também você consegue substituir na mesma... Quando você tem uma receita com amêndoas, você consegue substituir por amendoim, mas vai ter um gosto forte do amendoim. Então, se você vai fazer um pão com farinha de amendoim, vai sobressair o gosto do amendoim. E pode trocar também pelas farinhas de sementes. Eu já fiz vários pães com sementes de abóbora e de girassol. A questão é que fica um sabor forte naquela semente. Dá para fazer? Funciona? Dá, mas vai ficar o sabor característico dela. Aí, outra coisa que me perguntaram muito é sobre a farinha de amendoim. Aonde usar ele, então? Se ela dá esse sabor muito forte e é uma menina super barata, né? Comparado às outras farinhas. Então, eu acho que o amendoim, já fiz teste, ele combina muito bem em massas escuras, em massas que vai cacau. Fica muito bom em cooks que você vai fazer, que você coloca cacau. Em bolo, você tem um bolo que tem uma receita de... Eu tenho um bolo de maçã e no feed que eu coloquei farinha de amêndoas. Se você faz ele com farinha de amendoim, vai ficar ótimo também. Combina. Então, eu acho que o amendoim, ele combina muito com o chocolate, tá? E também para fazer... Para fazer os cooks é a que eu mais uso, assim. Aí, não sei que a pessoa tenha alergia, né? Em bolo de paçoca. Nossa, Érica, eu já vi seu bolo de paçoca. Meu Deus, é maravilhoso. Gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu estou em cima do tempo, como eu prometi, 30 minutos de live. E aí, eu queria deixar mais um recado, que eu já falei, não sei se todo mundo pegou. Se você não está inscrito no desafio, se você ainda tem dúvidas sobre como ele vai funcionar, saindo aqui, você entra lá no link que está na PIN. E se você quiser receber a transmissão desta live, todas as informações que eu passei aqui, eu vou disponibilizar daqui a pouquinho lá no grupo que a gente tem sobre o desafio com todas as informações. Alguém quer fazer alguma pergunta ainda? Ainda tem um tempinho e eu posso... Eu não vi se tem pergunta aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Se ficou alguma dúvida. E assim, o principal que eu acho é... Esteja atento aos fotos, leia tudo o que você compra. Não vá acreditando que tudo que é sem glúten é saudável. E nem tudo que dizem que é saudável, é saudável mesmo. Tenha equilíbrio na sua alimentação. Não assim... Você não vai falar... As pessoas falam... Ah, eu vou ficar me privando de tudo. Não. Cuide da sua saúde. Tem algumas exceções. Todo mundo tem. Mas saiba o que você está fazendo. Eu acho que o mais importante não é nem falar... Ah, eu vou comer isso ou não vou comer. É você ter consciência do que você está comendo. Escolheu comer um alimento que tem glúten? Você sabe. Você conhece. Ok. Está tudo certo. O importante é você conhecer o que você está fazendo. E o meu papel aqui é trazer essa informação. Gente, muito obrigada. Obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada por todo mundo que esteve aqui. E a gente se vê na semana que vem. Em live, né? Na semana que vem. Na segunda-feira. Oito horas da noite. Se você conhecer alguém que tenha interesse em alimentação saudável. Faça esse recadinho aqui. Fala para assistir essa live. Eu vou deixar essa live salva lá no canal, tá? Vou salvar ela aqui. Não vou deixar no Instagram. Vou colocar ela lá. E amanhã ela já vai estar lá. Vocês podem assistir novamente para quem não pôde ver. E compartilhar com quem vocês acharem que vão gostar. Muito obrigada. Obrigada pelo tempo de todo mundo. E a gente se vê na semana que vem. E vai se vê na semana que vem. Vão ser a região que vem. Vão ser a semana que vem.